O sinistro aconteceu na Avenida do Turismo, bairro Ponta Negra, na zona oeste de Manaus O condutor do veículo estava saindo da Marina do Davi, em direção a outro ponto da cidade, localizado na BR-174 E só percebeu um incêndio na traseira do veículo, após ser alertado por um vendedor De uma hora pra outra, eu parei aqui pra comprar um abacaxi, aí quando eu estava de costa o rapaz do abacaxi falou Ei, tua carreta está pegando fogo, porque eu olhei pra trás e o fogo já estava um pouco alto, né? Só no compressor, nessa parte dianteira aí, aí agora eu corri pra destrelar, né? Só que não tinha como que a carreta, como aqui é um declive, né? Ela forçando pra trás, não tem como você puxar o gavião pra destrelar ela Aí já fui eu que dei essa ré inclinando aí pro mato pra poder desafogar o pino rei pra me poder soltar, né? Aí foi quando eu puxei ela e joguei ela aí no meio da rua O incêndio aconteceu por volta de 1h20 da tarde De acordo com informações repassadas pelo corpo de bombeiros e também pelo próprio condutor do veículo Esse material, bamblona, como é conhecido, ele acabou entrando em contato com um compressor que estava em curto circuito Por o material ser de plástico, o fogo acabou se alastrando por toda a caçamba do veículo De acordo com informações repassadas pelo próprio condutor, ele informou que precisou fazer uma manobra Para evitar que uma tragédia ainda maior acontecesse A gente deslocou com cuidado na contramão, né? De maneira que a gente pudesse chegar com brevidade aqui no local E evitasse que o incêndio se propagasse principalmente pra questão da vegetação E atingisse aí a fiação de alta tensão e a fiação também de internet das empresas Que estão próximas ao poste, né? O local que foi atingido aí pelo incêndio Ainda conforme o corpo de bombeiros foram utilizados 2 mil litros de água Para apagar o incêndio e evitar que as chamas chegassem até uma área de vegetação e fiação elétrica O corpo de bombeiros utilizou uma viatura de combate a incêndio Foram gastos aí 2 mil litros de água Foi realizado o resfriamento, né? No controle a esse incêndio O material que estava queimando era porracha, né? Um material sólido Foi feito o controle utilizando-se aí de 5 bombeiros militares E de maneira que agora no momento o local está em segurança Segundo o condutor do veículo Um curto-circuito em um gerador e inflador pode ter ocasionado o acidente Que por pouco não virou uma tragédia O que causou o incêndio aí foi um curto-circuito, né? Na bateria, né? Como ali trabalha com combustível aí Queimou os fios até que chegou no tanque de combustível dele lá no reservatório Que ocasionou o acidente aí, o fogo, né? O trânsito no local precisou ser interrompido Para apagar o incêndio e para a retirada do veículo pesado Equipes da Amazonas Energia também estiveram no local Para checar a fiação elétrica da área atingida E após a retirada do veículo, o trânsito na via foi liberado